O que é que a gente tem que fazer? A gente começou no dezembro com a instalação de tanque com a tuberia para receber o barco e a gente vai descargar o primeiro barco de LPG para o ecogás A gente tem 310 metros de tuberia e a gente dura 6 lunas com a instalação incluindo tanque, tuberia, instrumento e tudo isso O primeiro barco que a gente vai fazer é 1.3 milhão de litro que a gente vai receber agora aqui A gente sai também com LPG e trope para o mercado comercial de Aruba que a gente vai usar e a gente vai manter agora aqui Então tem gente na Jafor Cabine que ajuda a assistir e entidades de Metacorp que ajudam nos também com a instalação aqui O projeto total aqui custa 6 milhão de florim e uma invenção total de 6 milhão nos tem do projeto aqui Meu nome é José Morales, eu sou o presidente de Admiral LPG Services Nós somos a companhia que diseñou a facilidade que vai receber o produto hoje nos encarregamos de todos os temas da logística e da direção da construção e todo o montagem de toda a planta se fez com a mão de obra arubiana que é muito orgulho para Aruba e obviamente é uma transferência de tecnologia importante porque queda personal já calificado para este tipo de obras aqui O projeto começou noviembre do ano passado onde começamos com toda a parte da compra dos equipos, materiales e tudo o resto e se concluiu a construção no mês de maio ou seja, basicamente foram seis meses e meio Nós estamos aqui supervisando a primeira descarga e já fizemos treinamento ao pessoal Se fez treinamento inicialmente quando se fez a primeira facilidade e estamos na parte de treinamento e comissionamento para deixar tudo que possa ser manejado pelo pessoal local Muito orgulho e felicidade ao povo de Aruba porque eu acho que é um avanço importante para a economia do país e obviamente é um benefício aos consumidores